Meus amores, mais uma loja aqui de tricô pra vocês. Os tricôs, eles variam de R$45 a R$90. Olhem esse vestido que maravilhoso. Eu encontrei outra loja porque eu sei que vocês gostam bastante. Então, esse daqui tá saindo R$80, esse vestido. Olhem as mangas dele, o detalhe das mangas. É um vestido que tem outras cores disponíveis pra vocês. Dá pra vocês usarem de várias maneiras. Com o cinto ajustando a cintura, sem o cinto. As mangas, como eu disse pra vocês, elas são mais larguinhas. O vestidinho, ele é mais justinho e tem esse cós assim, ó, embaixo. E as tramas dele são bem juntinhas. Então, tem no preto, no verde, no rosa, no vermelho, no branco. E ele não é transparente. Aqui dá pra você colocar uma meia calça que fica maravilhoso. Um sapato de salto, uma bota, enfim, várias opções pra vocês. A loja se chama essa daqui, ó. Loja da Élica, não é Érica, é Élica. Olhem esse modelo de tricô, saindo R$60, ele é um degradê de cores e tecidos, e tecidos não, gente, perdão, e tramas também. Olhem, vem uma trama mais fechada, uma trama mais aberta. Tem esses detalhes aqui, ó, também. Olhem que lindo. Eu vou mostrar as cores disponíveis desse daqui. Como eu disse, esse daqui está saindo R$60. R$50. Aqui tem as informações pra vocês que eles enviam, mínimo, 12 peças, tanto pelo ônibus como pelo correio. Olhem. Mais um modelinho aqui pra vocês. Com esse detalhe na manguinha. E os modelos mais simples, assim, eles estão R$45, R$50, tá? É uma loja bem grandona, com várias opções pra vocês. Olhem. Esse daqui tudo saindo R$60, com várias opções de cores disponíveis, ó. Eles deixam as cores disponíveis no cabide pra vocês terem uma noção, mais ou menos, uma base das cores. Infelizmente, todas as peças aqui são tamanho único, tá? Aqui você não vai conseguir encontrar outros tamanhos. É tudo tamanho único, mas vocês sabem que tricô é ajustável, né? É ajustável no corpo. Esse daqui, ó, um modelo acinturadinho. Aqui também tem essas blusas aqui que vocês estão me pedindo bastante pra gravar. Eu tô tentando montar um vídeo com várias lojas com essas peças aqui, pra vocês terem várias opções de onde comprar. Essas daqui tá saindo quanto? R$65, essas daqui. Ó, olhem essa rosa. E tem verde musgo dela também, tá? Tem no verde musgo, no rosa e no creme. Essa daqui tem o detalhe do zíper aí na frente. Super fofinha, né? Que é o detalhe lá da pelúcia. E canguru, R$65 também. Aí canguru já tem no verde, no vermelho, nesse cremezinho que eu mostrei pra vocês e no preto. Aqui da loja da Élica. Ó. No shopping Canindé. E aí tem modelos assim pra usar por debaixo da blusa, né? Que variam tudo nesses valores aí que eu falei pra vocês, de R$45. Ó, esse modelo também é bem bonito. Tem os detalhes na manga. Eu vou tentar mostrar pra vocês. Olhem os detalhes na manga. Tão vendo? Tem todas essas cores disponíveis pra vocês. Tem modelos croppedzinhos. Esses daqui tão saindo R$55. Ó, as tramas dele bem juntinhas dessas daqui. Olhem. Olhem as cores disponíveis. Modelo de croppedzinhos. Esse aqui tá saindo quanto? R$55. R$55 também. Ó. Nessas cores disponíveis aí pra vocês. Tem assim. Ó. Assim já tá R$65. Que é parecido com o vestido que eu mostrei pra vocês. E aí, o que tem aqui? Um paredão de opções pra vocês, tá? Desde as fininhas até as mais grossas. O modelo que eu falei pra vocês, tava ali na maniquim que eu ia mostrar. É esse aqui, ó. Tem esses tons marrom. Aí tem assim. Com rosa, olhem. Com rosa, com azul, o verde. Eles estão com uma grade bem grande de opções aí pra vocês. Com várias opções. Olhem. É o que eu falei, gente. Eu gravo peças aí que estão super na moda pra vocês. Peças que vocês me pedem bastante, ó. Tamanhos plus size. Essas plus sizes, elas estão saindo quanto? R$65. R$65. R$65 também. Nossa, gente. As preças daqui estão maravilhosas, viu? Compensa bastante. Vale bastante a pena, ó. Hélica. Hélica, aqui no Shopping Canindé, com várias opções de cores pra vocês. Olhem esse modelo. Ó, no pink, com essas tramas entrelaçadas. Aí tem no verde, no lilás, no roxo. Assim também, coloridinhas. Com a gola alta, pra quem gosta. Essa daqui já é mais fina. E aí tem assim, ó. Olhem. Neste modelo aqui. Cardigans também, Max Cardigans. Os preços daqui estão bons, viu, gente? Gente, compensa vocês correrem pra cá. Gostei. Bastante opções pra vocês. Bastante qualidade também. Aqui, a loja da Hélica. E aí, meus amores. Quais foram as peças favoritas de vocês aqui da loja? Comentem aí embaixo se vocês querem que eu continue gravando, montando um vídeo aí pra vocês com todas as lojas que tem peças em TED. Que são essas de pelúcia e aquelas de pelúcia e ovelhinha. Que eu corro pra gravar pra vocês. Aqui, como eu disse, eu informei o valor pra vocês aí durante o vídeo. Tem essas cores disponíveis. Essas daqui são PM e G, tá? Eu me informei com elas. Tamanho único são tricô. Tricô modal. Que são peças aí pro outono e inverno 2022. As novas cores. Tem arara de promoção também. Mas só pra quem vem pra São Paulo, ó. R$25, porém, só pra quem vem aqui pra São Paulo, eles não enviam. Mas assim, gente. São muitas opções pra vocês de tricô. Muitas opções mesmo. Tem tricô no verde lima. Esse branco aqui tá saindo quanto? R$45? Olhem esse modelo. Que lindo. De R$45. Olhem esses detalhes. Tem ele no preto. Ó. As cores tem disponíveis no preto, no azul e no branco. Ó. Que lindo. Esse daqui também R$45. O modelinho do vestidinho tem essas cores disponíveis pra vocês. E aquele que eu falei que tá super em alta. Também. Esse aqui tá R$60. Que é esse modelo aqui, ó. Eu já vi esse modelo na Shein, gente. Vocês pedem bastante. Então. Vale a pena. E essa é a loja aqui do Shopping Canindel. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não se esqueçam de clicar no gostei. Comentem aí embaixo qual foi a sua peça favorita daqui da loja. Que eu tenho certeza que vocês amaram. E se vocês gostaram bastante e quiserem que eu continue buscando lojas de tricô pra vocês. Vocês comentem aí embaixo que eu estou de olho. Tá bom, meus amores? Espero muito que vocês tenham gostado. Envie o vídeo pra uma amiga. E até os próximos vídeos. Tchau.